Olá, bom dia. Estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Sete pessoas morreram após um avião cair em Piracicaba, no interior de São Paulo, na manhã desta terça-feira. A aeronave caiu em uma área de mata, no bairro Santa Rosa. Com a explosão, houve um incêndio no local. Segundo os bombeiros, no avião bimotor estavam o piloto, o copiloto e cinco passageiros que seriam da mesma família. Ainda não há informações sobre a identificação das vítimas. Mudando de assunto, a Fiocruz deve começar hoje a entrega de novas remessas da vacina AstraZeneca para o Ministério da Saúde. A Fundação Oswaldo Cruz confirmou a entrega de cerca de 15 milhões de doses de vacinas anti-Covid para esta semana. A quantidade e as datas de envio serão informadas à medida em que ocorrerem as liberações dos lotes, que estão em etapa de controle de qualidade. Na última semana, em algumas capitais do país, a aplicação da segunda dose com o imunizante da AstraZeneca foi comprometida por falta de vacinas. Em nota, a Fiocruz informou que é responsável pela produção e entrega dos imunizantes ao Ministério da Saúde, que as distribui para os estados e aos municípios, e que cabe aos gestores a decisão sobre o uso das doses. O Brasil já registrou 21 milhões de casos de Covid-19 e a média móvel de mortes está há três semanas em queda. O Brasil confirmou mais 215 mortes por coronavírus de um dia para o outro. O total subiu para 587 mil e 66 vítimas da doença. Também foram registrados mais 6.645 novos casos em 24 horas. Com isso, desde o início da pandemia, já são mais de 21 milhões e 6 mil diagnósticos confirmados. A média de mortes teve uma leve alta e está em 465 vítimas diárias, mas ainda segue abaixo de 500 óbitos há seis dias. A média móvel de novos casos está em 15.213 e apresenta tendência de queda há 15 dias. Na avaliação da pandemia por regiões, cinco estados registraram alta nas mortes. Ceará, Pernambuco, Piauí, Rondônia e Rio Grande do Norte. Em estabilidade estão quatro unidades da federação. E 17 unidades da federação apontaram queda nos óbitos. Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe e Tocantins. O Rio de Janeiro não divulgou os dados. No destaque internacional, a oposição de esquerda venceu ontem as eleições parlamentares da Noruega. Segundo as projeções baseadas na votação, espera-se que os cinco partidos da oposição obtenham 104 dos 169 assentos do parlamento. Esse número é suficiente para desbancar a coalizão de direita no poder. Com 88 assentos até o momento, o Partido Trabalhista de Stura, o provável futuro premier, obteria inclusive a maioria absoluta com seus aliados favoritos, o partido de centro e a esquerda socialista, sem precisar das outras forças da oposição. O futuro premier, um milionário de 61 anos, fez campanha contra a desigualdade social. A primeira-ministra conservadora, Erna Solberg, parabenizou Jonas Stura. Para encerrar, a Agência Nacional de Águas apresentou medidas que estão sendo tomadas para monitorar e enfrentar a crise hídrica. Vamos conferir na reportagem. Na reunião da diretoria da Agência Nacional de Águas, realizada nesta segunda-feira, foi apresentado um panorama da situação hídrica do país. O representante técnico da ANA disse que a crise hídrica vem ocorrendo pontualmente desde 2012, tendo início a um semiárido brasileiro e chegando à Cantareira em 2016, quando o reservatório chegou a 20%, atingindo o chamado volume morto. De lá para cá, a ANA construiu um arcabouço de legislações e normativas que contribuem para lidar com a crise atual. Foi confirmado que, de modo geral, o país vive a pior crise hídrica para a geração de energia dos últimos 91 anos, mas não é o pior momento histórico na maioria das bacias. Mesmo em condições climáticas desfavoráveis, os sistemas hídricos que têm regras estabelecidas, como é o caso do São Francisco, Paraíba, Cantareira e outros do Nordeste, apresentam volumes relativamente superiores, ou seja, estão em uma situação um pouco mais confortável que outros sistemas próximos, e não, e por conta disso, não estão em situação de crise hídrica. O São Francisco, por exemplo, apesar de ter as afluências entre o 17º e o 5º pior do histórico, apresenta uma acumulação do reservatório equivalente da ordem de 50% da sua capacidade, e por conta disso ele está podendo ser utilizado para suprir as demandas de energia de outros sistemas que estão mais críticos, como é o caso da região hidrográfica do Paraná. Paraíba do Sul e Cantareira estão operando dentro das regras definidas, não há um risco no momento de desabastecimento das cidades que dependem desses dois sistemas, mesmo que a gente tenha registrado afluências a partir de abril desse ano próximas às mínimas do histórico. Também foram divulgadas medidas elaboradas para atender a demanda de energia do país. A CREG tomou algumas decisões relacionadas à operação de reservatórios, então eu cito como exemplo, em 5 de agosto, a decisão relacionada às cotas mínimas a serem adotadas para o reservatório de Ilha Solteira, de 324,40 até 31 de agosto, e 323 até 30 de setembro de 2021. E a decisão em 31 de agosto desse ano, de que o INS e os agentes do setor elétrico devem operar os reservatórios até o limite físico de exploração energética até o final de novembro de 2021. Ou seja, eles podem chegar até o mínimo do seu volume útil ou eventualmente até abaixo disso, dependendo do limite físico para a geração em cada um dos reservatórios. A diretoria da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico informou que apresentará relatórios frequentes e dará maior publicidade à situação hídrica do país, pois para além da crise energética que pode perdurar até o próximo ano, a diretoria da ANA se preocupa com a alta demanda por água no país e a paralisação da construção de grandes reservatórios. Infelizmente, o período de chuvas não foi o esperado em termos de reservação. Tivemos aí, de fato, um período de baixas chuvas. E o importante também, como a diretora presente salientou, é que talvez se não tivéssemos tomado decisões no passado como essas relativas aí às resoluções que a ANA tem desenvolvido, e não só resoluções normativas como os termos de alocação em vários reservatórios do país e para vários sistemas hídricos independentes, talvez não tivéssemos condições de estar fazendo frente aí a essa situação. Mas, tão importante quanto, é a questão da recomposição das reservas e o enfrentamento do ano de 2022. Então a gente tem que ficar bastante atento, Estamos aí muito vigilantes, porque a depender aí do período chuvoso que se inicia agora, em boa parte do país, a partir de outubro, a gente espera que seja generoso, mas se não for, temos aí riscos importantes também e administrar situações complexas aí para o ano que vem. E essa edição fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia. A gente vai se encontrar daqui a pouquinho na edição de 1,50. Espero você. Até mais.